Música Circuito Cultural Ribeira 2018, ufa, estamos de volta. A gente voltou, finalmente. Que maravilha voltar ao circuito, e que o circuito voltou. A Ribeira está lotada. Música Estava morto de saudade disso aqui, de ver essa rua toda com vários equipamentos de cultura. Funcionando ao mesmo tempo. Música Depois de não ter feito em 2017, mas conseguimos recapitar, através da lei de incentivo, Câmara Cascudo, a Oi entrou. E, nossa, pra mim é uma alegria dupla, né? Porque eu acabei de apresentar a invenção do Nordeste aqui. Então, comemorar essa volta, estando em cena, casa cheia. Obrigado, pessoal. Puts, essa ideia do Circuito Ribeira é muito foda, achei muito legal. Porque traz uma ocupação de um espaço muito massa da cidade. E a gente está muito feliz de tocar aqui hoje, assim, tipo, uma galera muito legal. Música E é um projeto, assim, que quando você vê ele acontecendo, é que você entende a importância. Porque você vê tantos espaços culturais incríveis, abertos, que são espaços culturais que funcionam ao longo de todo o ano. Mas aí você vê um público super diferente, um público novo, entrando nesses espaços, conhecendo novos artistas potiguares e artistas de fora também. Música É muito incrível lançar o álbum aqui no evento gratuito, porque todo mundo que eu vi e estivesse aqui em Natal, podia entrar, tinha acesso e começar de uma maneira tão grandiosa, assim, é muito lindo. E eu fiquei muito feliz com todo mundo que veio. Um grande honra, um prazer, que esse público também veio aí do Salsa. Vamos lá, Marcos! Música Música Até dezembro tem Circuito Cultural Ribeira. Música Música Música